O Santuário do Pai das Misericórdias é um sinal do abraço acolhedor e do amor de Deus por cada um de nós. Com o calendário de março, você poderá contribuir para a manutenção desta grande obra. Contamos com o seu apoio para receber cada vez mais peregrinos em busca da misericórdia do Senhor. Faça parte desta realização! A CIDADE NO BRASIL